Bom, bom dia pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite Cara, eu tô só o pó Despediente, né? Final de semana não, sexta-feira Eu tô com a garganta doendo, acho que é doença mesmo, não deve ser aula nem nada, eu tô podre Mas fazer esse videozinho aqui, meio letárgico mesmo, porque eu tô meio assim aluado Já a cabeça tá meio torta, tô todo arrebentado, já não tô legal Então bora lá Então esse videozinho é um FD, FD de Fiction Debate, de anime de temporada passada Temporada que no caso é a de verão, verão 2024 O anime da vez que eu vou pegar pra debater é um nome gigante Eu não sei se nesse nome entra no título do vídeo que é grande demais Eu vou tentar colocar o nome, se não der eu vou abreviar Mas é assim, né? Em inglês, em abreviação, fica Eu parry everything Ou seja, eu rebato Parry é rebater, não sei se rebater Repelir, repelir é melhor Eu repilo, mas repilo é um péssimo verbo Eu defendo, sabe? Eu defendo tudo Parry é um conceito de RPG, né? É um bloqueio, eu bloqueio melhor Eu bloqueio tudo Gravo na tela pra vocês aqui, pra vocês verem comigo Tá aqui o animizinho no MyAnimeList Aí, parry everything, eu bloqueio tudo E a especialidade do protagonista é Uma delas O bloqueio, né? O bloqueio no seguinte sentido É quando você é atacado E depois de ser atacado Você, no momento certo Repele o ataque do oponente De maneira que esse ataque não cause dano nenhum em você E às vezes até mesmo é um bloqueio tão eficiente Que causa dano no oponente ao ser bloqueado, né? É... O conceito de jogo de RPG Quando você dá aquele bloqueio certo No timing certo E de algum modo aquele bloqueio dá o dano Ou ponto bônus É um negócio chamado parry É uma habilidade de dedo É uma habilidade de reflexo Extremamente reflexo Tem um jogo que eu não lembro o nome inteiro Que era alguma coisa de dragão Do Playstation 1 Que era um RPG Onde você ficava apertando os botões de controle do Playstation No momento certo Onde o quadrado do personagem tava atacando, né? Ele fechava um momento específico Se você acertasse ele ia pro próximo golpe Que era um combo E você acertando um em cima do outro E o combo ia infinitamente expandindo E dava danos absurdos Se você acertasse o combo inteiro Perfeitamente com o ritmo certo do ataque Eu errava muito Eu terminei esse jogo de maneira medíocre Eu nunca acertava direito Porque conforme você avançando o combo Ele ia ficando mais difícil Mais rápido, né? Você tinha que acertar o timing dos golpes E eu ia até metade Depois eu errava Eu nunca chegava no golpe perfeito, né? Mas eu terminei o jogo Era um jogo mó bonito Era mó legal na época Na Play 1 e tal Na época era bonito E eu adorava esse parry, né? Esse parry no sentido de dedo, né? Mas era magia Era golpe de combo e tal, né? Enfim Só pra comentar esse jogo do Play 1 Que eu não lembro o nome Que é um jogo lendário do Play 1 Aliás, é um jogo fenomenal RPG é muito bom E aqui o nosso I parry everything Aqui tá com outro título em inglês Complementando What do you mean I am the strongest? O que você quer dizer com eu ser o mais forte? I am not even an adventurer yet Eu nem esqueço um aventureiro ainda Né? Então Essa é o título de uma frase Uma frase é o título em si, né? E tem a ver com o protagonista A pegada do protagonista que eu já falo Mas então é baseada em uma novel Uma light novel Que não sabemos quantos volumes Capítulos tem Mas começou a publicar em 2020 Então tem pelo menos 4 anos É... Setembro de 2020 4 anos Estamos no fim de 2004, né? Então 4 anos de light novel E aí o anime baseado na light novel Que é esse anime que a gente tá No caso, debatendo, né? E tem o mangá também Que é lançado junto Vamos ver como é que é o mangá O mangá tem uma nota baixa também Assim como o anime E o mangá é publicado também Desde setembro de 2020 Então é paralelo O mangá e light novel Ambos começaram juntos Quanto a nota da light novel Eu tive a nota dela Não tem nota Então o anime e mangá Ou novel, né? Mediano Mediano 6, né? Ou 7, talvez O anime tem 7 O mangá tem 6 6,5 Light novel não tem nota E a história é bem simples É um mundo de fantasia, né? Medieval Típico, né? Com vários personagens Com poderes dos mais diversos Poderes ignorantes, né? De habilidade com lança Habilidade com espada Habilidade com magia Habilidade com cura E tem um país ali Que é o país que tem Uma espécie de Como posso dizer? É como se fosse um exército, né? Mas não é bem exército Uma separação militar Tem aqueles que são formados Em infantaria Aqueles que são formados Em arquearia Aqueles que são formados Em cavalaria Aqueles que são magos Aqueles que são curandeiros E cada um desses segmentos Do corpo militar Tem uma especialidade Tem um chefe Uma hierarquia Um procedimento E um avanço E é realmente Vários pelotões, né? E cada pelotão É parte do corpo militar Da cidade, né? Do reino E o Nor é um molequinho De uns sete, oito anos Que o pai dele morre Se eu não me engano O pai ou a mãe dele Ou quem cuidava dele morre Não, o pai não É cuidador ou pai? Não sei Não lembro E daí ele Meio que tá desamparado Ele tem que se virar sozinho Ele mora numa casa na montanha E ele vai até a cidade Buscar um ofício O ofício dele É que é militar mesmo Ele quer se formar como militar Aí ele vai lá Cada guilda Guilda de cada segmento do exército Tentar formar Na carreira específica Ele começa, se eu não me engano Com o guerreiro mesmo Que é a espadachim Aí ele vai Treina, treina, treina Treina Ele chega num ponto O físico dele Ou a habilidade dele De resistência De perseverança Ou de... Ele é muito competente Ele é muito... Perfeccionista Ele tem êxito no treinamento Ele não fracassa Ao mesmo tempo Que ele tem muita energia Muito ânimo Muito otimismo Mas ele trava No primeiro... No primeiro... Teste de habilidade Ele adquire a habilidade inicial Que é a habilidade do parry No caso do militar Ali de... Soldado Que ele tá com espada E depois que ele Adquire a habilidade do parry Ele não consegue adquirir Outras habilidades mais avançadas Ele fica paralisado no parry O parry é a habilidade mínima Inicial Ele só consegue essa Aí depois Ele vai... Ele tenta outras habilidades Ele faz o treinamento mínimo Ali de seis meses Algo do gênero Alguma coisa assim Ele fracassa Ele não consegue outras habilidades Aí ele continua Continua no como? Ele em vez de ficar como aventureiro De espadachim Ele sai da guilda de aventureiro Pensando que eu não tenho Capacidade, né? Pra ser um guerreiro E vai pra próxima Que é o pelotão Sei lá Dos... Dos pugilistas Dos infantaria Que não usa arma Que luta na mão Aí ele faz a mesma coisa Nesse mesmo local Ele vai lá Treina por um tempo Ganha uma habilidade só Que é a habilidade inicial Que é resistência física Alguma coisa assim É... Como é que é a palavra? É... Você ficar mais... Constituição, né? Ter uma constituição Resistência e tal, né? Amplia os poderes Do corpo Ou dos músculos, né? E também só ganha essa habilidade E depois não avança mais E mesmo conquistando Todo o treinamento Sendo um... Um ézimo... Um ézimo, digamos Pupilo Também não avança Aí ele vai pro próximo E pro próximo E pro próximo Aí ele ganha as habilidades básicas De todas as escolas De cura De magia De... De... Soldado de infantaria Gladiador Soldado de infantaria E habilidades de espada Não sei E arco e flecha também Como arremessador, né? Ele consegue usar arco e flecha Todo arco e flecha Ele pega e quebra Ele é muito ignorante Ele não tem a delicadeza E a destreza Pra usar o arco Mas ele com uma pedra Ele acerta o alvo Ele pega a pedra Arremessa a pedra Acerta o alvo Onde quer acertar Ele não erra o alvo Ele sempre pega a pedra e arremessa Ele é melhor com pedras Do que com arcos Ele faz tanto estrago Com pedras Do que ele faria com arcos E tem as piadas internas Aí ele fracassa Em todas as escolas Não consegue ser Bem exitoso nenhuma, né? Ele volta pra casa Depois do treinamento E ele começa a treinar Todos os treinamentos Que ele teve De todas as escolas Durante anos Ele fracassou em todos Aí ele vai pra casa Ele mantém o treinamento Constante em todas as áreas Diariamente E ele evolui E vai aprendendo A habilidade mínima, né? Que é a básica Ele evolui a habilidade Másica do guerreiro A habilidade básica Do corandeiro A habilidade básica Do mago Ele fica ali Sei lá Dez anos treinando Assim, é um moleque Dia que eu era Tá com uns 20 anos É uns 18, 20 anos Ele treina por 10 anos E ele termina O treinamento dele Assim, sem conseguir evoluir Mas ele é só bom Naquilo que é bom Que é o básico Beleza Essa é a história Do cara que é O super apelão, né? Porque é o típico Shonen, né? No caso Não é SK Isso que é Shonen mesmo É Shonen de aventura De fantasia Típico Onde tem um overpower E o overpower No caso É o protagonista Que é o Honor O Honor O nosso protagonista Não é que eu tava falando dele Mas você falou o nome Ele é o cara Que treinou ao extremo Todas as habilidades básicas E ele é overpower Só que ele não tem autoestima Ele se acha um bosta E daí ele volta pra cidade Procurar emprego Porque ele não Não consegue entrar na guilda, né? Ele não tem aptidão De classe superior Pra entrar na guilda Ele faz trabalhos subalternos Limpa a rua Lixeiro Trabalhos assim De baixo escalão, né? E aí o reino Começa a entrar em crise E aí ele vai lá E age De maneira Bastante impulsiva Defende a princesa Depois ele Ganha um favor do rei O rei dá uma espada Pra ele Que é essa espada Indestrutível Lendária Que o rei usava O rei do reino Que é pai da princesa Essa espada é fenomenal E a espada perfeita Pra habilidade dele Que é a habilidade de parry É a habilidade de parry Everything Ele dá bloqueio em tudo Ele bloqueia tudo Ele não leva ataque Ele tem a habilidade Master Ápice extrema Do parry É como se ele fosse O parry level 100 Aí o mestre dele De guilda Do parry Deve ter o parry Sei lá Level 20 Ele tem o level 100 Então ele é aquele cara Que se tornou uma Dinvindade Numa habilidade Que é fraca Ele faz essa mesma coisa Com todas as habilidades fracas Então ele Nas habilidades básicas É o grande herói Por que eu falei tudo isso Desse anime Porque é um anime Que ele é bem construído Sabe Ele é amarradinho E ele vai desenvolvendo Pra ser um personagem Que não tem nenhuma autoestima Que acha que não é um soldado Que acha que é qualquer Qualquer coisa assim Que não Não acha que é militar Nem respeita a si mesmo Mas que ele tá inserido Em conflitos absurdos Ali com Pessoas poderosíssimas E ele simplesmente derrota Porque ele é extremamente poderoso Ele vai lutar com um dragão Ele derrota o dragão Ele vai lutar contra Um espadachim lendário assassino Ele derrota o assassino Ele vai lutar contra Os soldados mais aptos Do inimigo E derrota todo mundo Ele vai lutar contra O chefão do inimigo Ele derrota o chefão Ele é tipo assim É invencível Só que ele não é invencível No sentido de que ele quer Ser invencível Ele é invencível no parry Ninguém acerta ele Ele bloqueia E mata Ganha as lutas Através da não derrota Ele é tão poderoso Em defesa Que ele não perde E através da não derrota Ele vence Porque ele não perde Ele não ganha Porque ele nocauteia Porque ele agride Porque ele é de algum modo É superior Nas habilidades últimas De um grande guerreiro Ele é bom em não Deixar o oponente vencer Ele é impossível Ele é quase Nesse caso Invencível A invencibilidade dele Pelas habilidades básicas Gera a habilidade dele Ser um grande herói E o arco do anime O arco de aventura Que é o arco principal Que é ele Indo contra o reino inimigo E vencendo Vários inimigos Extremamente poderosos Porque ele é Extremamente poderoso E mostra o passado dele No treinamento dele Contra veneno Nossa O treinamento dele Contra veneno é absurdo Ele se envenena Porque ele pega o dragão Mais venenoso de todos Que ele enfrenta O dragão joga veneno nele E ele fica tudo fodido Porque o veneno Afeta ele Aí mostra como ele ficou Resistente a veneno Aí ele começou A comer comida venenosa E ele começou a se envenenar De propósito Pegava cobre Se picava E pegava outra coisa E fazia o veneno O corpo dele ficou resistente A veneno Ele sobrevivia E ganhava resiliência Ganhava resistência E mostra ele Fazendo isso com tudo Com todas as habilidades Ele de algum modo Evoluiu ela ao extremo E de parry também E o parry dele é absurdo Entre outras habilidades O parry é o central Porque ele é um guerreiro Típico de espada Mas a cura dele Também é muito poderosa O reforço dele É muito poderoso Ele é todo Assim Sem noção Inocentão Bem clichê Tem um outro personagem Que tem a mesma coisa Nessa mesma temporada Um personagem dessa temporada Que é igualzinho ele Que é um cara ingenuazão É esse tiozão aqui O cara que tem 40 anos E é um tiozão aventureiro E pensa que é fraco Mas foi treinado Por pessoas poderosíssimas São ápices dos aventureiros Então ele é um aventureiro Mega poderoso Porque foi treinado Pelos mega poderosos Ele também acho que Talvez seja até melhor Que os mega poderosos Por causa do treinamento Ele ganhou um destaque Eu dropei esse anime Mas o equivalente É esse Parry Provavelmente não é ruim Mas eu dropei Deve ter nota até mais alta É nota bem mais alta Do que o Parry Mas o anime do Parry Que é esse aqui Do I Parry Everything É um anime que me pegou Pelo carisma Eu gostei do protagonista Eu gostei do cenário Eu gostei das habilidades Que são singelas E pontuais Eu gostei da estupidez Do anime De ser meio idiota Do cara ser bobão Tipo Tipo isso O cara é bobão O cara é um herói Pífio Pífio mesmo Não tem nenhum tipo De glória Nenhum tipo De êxito Nenhum tipo De ego O cara é De boas Tá ligado O cara é neutro Eu não entendo Por que as pessoas Mandam um boa tarde Se elas não querem conversar Dá raiva As pessoas aleatórias Você faz pergunta A pessoa não responde Ela tem vontade De matar as pessoas De todo modo É É um cara bem básico E ao mesmo tempo Indestrutível E invencível Com um cenário Muito instigante Os poderes dos caras Que não são tão poderosos Quanto ele Que são os antagonistas Ou mesmo Os amigos Os aliados Que são mega poderosos Também Até os chefes de guilda Que treinaram ele Tem umas habilidades Muito interessantes Umas habilidades De fantasia E tal E é um cenário Bobo Simples Com um roteiro Meio Clichê De guerras básicas De invasões Políticas Bobas Mas eu achava hilário O tempo inteiro Esse anime Eu tava rindo horrores Enquanto eu me divertia Enquanto eu achava Cenas de ação E luta muito boas Então o anime Que me convenceu Pela narrativa Me convenceu Pelo plot simples Me convenceu Pelo protagonista Me convenceu Pelo sidekick Os personagens secundários Me convenceu Pela Pelo como ele desenvolve Todo esse desenvolvimento De arco E tals E pela bizarrice Pela diversão E pela sátira O anime Me convenceu Eu gostei pra caralho Da anime Ponto final Gostei pra caralho Da anime E eu vi até o fim Com bastante satisfação Já as pessoas Em geral Não gostaram tanto Acharam o anime fraco Eu não Achei o anime muito bom Assim Em animação Em luta Em interação social Entre personagens Em vilão É bobinho Os oponentes São fortes Mas os vilões São bobinhos O vilão principal É bobinho Mas é muito divertido E eu gostei Então é um anime Que eu recomendo Apesar de ser Completamente básico Anime básico Não tem nada De sensacional Tirando um poder Ou outro O poder desse cavaleiro Dos escudos É fenomenal Ela tem os escudos Que viram espada É um poder Divertidíssimo Muito criativo Tem o lanceiro Que é bem divertido Também Tem os outros heróis Com poderes ignorantes Enquanto o cara Que é o nosso Protagonista O Nú O Nór O Nór É só um qualquer A princesa É gente boa A cavaleira É gente boa Que é a Inês O Orolo Que é um demônio Que controla bestas Qualquer besta Que ele tiver Uma espécie De ênfase De vontade De controle Tipo de querer controlar Ele consegue controlar Por causa da espécie Que ele é Da espécie de demonia A qual ele pertence Ele controla dragão E tal É bem interessante Ele dialoga com dragão O próprio Nór O próprio Nór Vence um dragão lendário E esse dragão lendário Vira meio que Amigo dele Depois E É isso cara O anime é Básico Não tem nada demais Não dá pra dizer Que tem alguma coisa Sensacional nele Mas ele é Bem mediano E um mediano Muito consistente Ele é um mediano Que não Não engrandece em nada Mas que ele é Tão bem feito Naquilo que ele Pretende Naquilo que ele propõe Ele é tão coerente Tão adequado E tão Obo E bacana E ao mesmo tempo Funcional Que eu gostei pra cacete Aqui tá todos os protagonistas Todos os personagens Olha pra você ver Aí tem os mestres dele Que tão aqui Aí tem uns Outros personagens centrais Também Alguns oponentes E o Nór Aqui como o mais poderoso De todos Ele vira meio que Mestre Sem pai Da princesa Que é forte também Mas Mesmo sendo forte Eu não daria conta Dos desafios Mas ele dá conta de tudo Porque ele é o O grande herói Invencível E daqueles animes Overpower Cansativos Que a gente vê Toda hora Esse aqui é um Overpower Que me engrandeceu Me engrandeceu Me satisfez Sabe Mas tem muito anime Overpower É muito comum Overpower Em vez de você fazer O trajeto Naruto De começo de infância One Piece Hunter x Hunter Bleach Sei lá Começa fraquinho E vai evoluindo Os poderes Não Eles vão direto na finalidade No desfecho É assim Overlord É assim Nesse anime É assim Vários animes Onde o personagem Já chega No level 100 Level máximo E daí O anime Só desdobra As possibilidades De oponentes De fim de cenário E tal Tem vários animes Nessa temporada Que também chegam Nesse mesmo Nessa mesma premissa Nesse mesmo Tipo de De clichê Que virou um clichê Do inferno Mas é um clichê Que eu Não gosto tanto Na verdade Eu acho um pouco Idiota Eu gosto mais De anime progressivo Eu sou muito mais Um Hunter x Hunter Muito mais Um Naruto Muito mais Um One Piece Do que anime De Overpower Tá ligado Eu gosto mais De arco de shonen Bem construído Hakusho da vida Agora Hoje em dia Não tem muito mais disso Eles estão com preguiça De fazer anime Com arcos gradativos Então eles vão direto No resultado E deles lidam Com o resultado Com os poderes Constituídos E vão apenas Desenvolvendo Esse poder máximo De maneira Adequada Segundo a proposta Do anime Ou da obra Night Novel Mangá Isso me irrita Eu acho muito mais legal E gradativamente É meu estilo Tipo RPG Quando você começa a jogar Final Fantasy Você começa no level 1 Level 2 Você não vai começar No level 99 Se eu começar o jogo Do level 99 Pra terminar no level 99 Eu vou ficar desmotivado Entendeu? Eu vou olhar assim Caramba Aliás eu fiz isso com Pokémon Peguei Pokémon Yellow Pra jogar E peguei o Cheaters Aí peguei o Michu Peguei o Articuno Peguei o Zapdos Eu não consegui terminar o jogo Faltava uma Insignia E os últimos Chafões Pra eu fechar o jogo Só que eu Meio que Matei o jogo Antes né Porque eu fiz o Cheaters Eu perdi a graça do jogo Eu desmotivei Completamente Tem jogo Que é difícil pra cacete Até dar um outro Cheater Que é válido Porque o jogo É muito difícil Tem jogo Que é difícil O suficiente Pra não conseguir terminar Eu tenho que dropar o jogo Porque tipo Sekiro Sekiro eu bloqueei Não consigo terminar Sekiro Não tenho dedo Pra terminar Sekiro Tipo assim Terminar ruim dá Mas sofrendo ao extremo Assim eu demoraria Décadas pra conseguir Terminar aquilo Mas eu ia perder Vários arcos Secundários Eu ia perder Várias histórias Várias Quests Porque eu não ia conseguir Dar conta Simples assim Aí se for o contrário E não tiver desafio O desafio é muito difícil Não dá pra mim Ou se o desafio Não tem desafio nenhum Que o desafio Foi completamente eliminado Pelo Cheater Perda a graça Então o legal É a dificuldade É o crescimento É você pegar uma arma nova É enfrentar o chafão É se esforçar É farmar minério Pra conseguir uma arma Que nem eu fazia MMORPG e tal Ficava o dia inteiro Buscando minério Até conseguir fazer a quest Pra poder pegar Uma espada nova E ficava o dia inteiro mesmo Literalmente o dia inteiro Às vezes mais de um dia Às vezes uma semana Farmando quest Era doentio Mas eu fazia E até tinha motivação Pra isso Porque tinha uma quest E tal Uma missão E aí tinha um resultado E o desfecho é prazeroso Biologicamente falando Você tem endorfina Na cabeça e tal Algo assim Mas Why Parry Everything Apesar desse desfecho Finalista Do personagem Lazarento Que é Extremamente poderoso E ignorante E imbatível É isso Entendeu É o ignorante Imbatível E poderosíssimo Mas apesar disso Eu gostei do anime Recomendo De verdade Recomendo mesmo Mas isso galera É mais ou menos Esse review É um anime Que a maioria das pessoas Não deve gostar muito Mas eu gostei Então Pra mim tudo bem Pra vocês não sei E desculpa aí Qualquer coisa Até foi legal fazer esse review Eu consegui fazer um review Relativamente decente Encadeado Com a narrativa Expresentei o anime direito Dessa vez O review ficou decente Sei lá Estranho Esse é o tipo de gradação Que é bom Não é ir direto Pra um review torto Talvez Enfim Até isso Pessoas Grato pela presença Até a próxima aí Falou Até mais É um anime temporada passada Que eu Vá fazer review Torto Ou relativamente Não tão ruim Eu achei esse review Relativamente decente Rememorando o review agora Mas é isso aí Grato aí Falou Até mais